Olá meninos e meninas, nesse vídeo de hoje nós vamos fazer essa meinha lã fininha, tá? Lã bebê. Usei pra fazer essa daqui agulha 4. Coloquei 30 pontos na agulha, agora vou colocar menos, vou fazer uma menorzinha. Se você quiser desse tamanho aqui, deixa eu ver, deixa eu ver o tamanho aqui pra vocês terem noção. 23 centímetros essa daqui, 23 por 8, tá? Costuradinha, 23 por 8. Vou fazer com 26 pra ver o tamanho que vai ficar pra ficar com um bebezinho menor. Já tem um casaquinho com esse ponto fantasia e tem um gorrinho também aqui no canal, dá uma olhadinha na playlist. Se vocês quiserem fazer um conjuntinho, tá? Então, vou fazer menorzinha pra dar certo com aquele casaquinho. Esse daqui acho que dá com o gorrinho. Lá tem as dicas de fazer gorrinho maior e menor. Sempre duas dicas, tá? Pra maior e menor. Então, vamos lá. Vou fazer com 26 pontos. Se quiser usar a agulha número 3, 3,5, também pode. Eu vou fazer com a 4, tá? E vamos fazer a barrinha um por um. Um meia e um tricô. Um meia. Meia e um tricô. Meia e um tricô. Meia. Ó, laçado você pode fazer pra lá, se quiser, ou pra cá, tá? Por cima ou por baixo da agulha. Tanto faz, tá? Ó. Eu costumo fazer... Pra cá, ó. De lá pra cá, tá? Então, faço assim, ó. Ó. Pra fazer o ponto tricô. Mas, ó, se quiser, pode fazer daqui pra lá, ó. Dá na mesma, tá? Porque tem gente que pega diferente o fio do que eu pego, daí acha que fica diferente. Não, vai ficar igual. É bem fácil, né, de fazer o ponto tricô, ponto meia. É bem o básico do tricô mesmo. Ó. Até o final da carreira, o meio e o tricô. Quero pedir pra você que não é inscrito no canal. Se inscreva. Pra todos deixarem seu like, tá? Dá aquele apoio aqui pro canal. Tá crescendo aos poucos, mas tá indo, né? E compartilhar nossos vídeos, ativar o sininho das notificações. Não vai custar nada pra você. É um segundo pra fazer essas coisas. E me ajuda muito, tá? Essa meia é super fácil. Bem fácil de fazer mesmo. Bem pra iniciantes. E agora, no outro lado, acompanha os pontos do jeito que estão se apresentando. Um meia, um tricô. Exatamente como foi feito ali na primeira carreirinha. Um meia, tricô. Então, vou continuar assim acompanhando os pontos. Até ficar com uma barrinha aí, ó. A barrinha é opcional, tá? Essa daqui, ó. Eu fiquei com... Quatro, cinco centímetros. Pode fazer uns quatro centímetros. Ou se você quiser mais estreitinha, tá? É, faça menos carreira, tá? Essa daqui fez uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Umas dez carreiras pode fazer, tá? Ou três, quatro centímetros. É opcional. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Ó, fica assim. Agora, vou fazer essa parte do ponto fantasia, tá? Super fácil também. É composto de duas carreiras, tá? Todos os pontos que for usado aqui é composto por duas carreiras. Uma de direito, uma de avesso, tá? Uma vez, bem fácil. Então, assim. Faço o primeiro ponto, meia. Direito, tudo meia, avesso, todo tricô. Ó, agora pulo o primeiro ponto e vou no segundo. Introduzo a agulha nele, ó. O ponto que tá na agulha. Laço o fio e trago pra cá, ó. Trago o cruzado pra cá, ó. E daí, faço o primeiro que eu pulei. Só isso. Até o final da carreira, de dois em dois, assim, ó. Múltiplo de dois, né? Ó, pulo o primeiro, vou no segundo, laço o fio, trago, ó. E faço o primeiro que eu pulei. Vai ficando assim, torcidinho, ó. Pulo o primeiro, faço o segundo e faço o primeiro. Tiro a agulha de baixo dos pontos, né? Não esqueça desse detalhe, ó. Daí, tiro a agulha dessa mão aqui, ó, da esquerda. De baixo dos pontos. Libero assim, ó. A agulha fica livre. Ó. Tiro a agulha de baixo dos dois pontos, ó. Não esqueça de fazer isso. Ó. Lembrando, quanto menor a numeração da agulha, menor vai ficar o trabalho, tá? Sempre vai diminuindo. Se você quiser fazer com os trinta pontos e quiser usar a agulha número três, vai ficar menor. Automaticamente, vai ficar menorzinha, tá? Se quiser, pode usar quatro e colocar os vinte e oito, ó. Avesso sempre, toda a carreira em tricô. Toda a meinha aqui, ó. Agora, na partida aqui, vai ser toda a carreira no avesso em tricô. Tá? 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 O direito vai repetir o que foi feito na carreira anterior no direito. Faço o primeiro e meia, e daí o primeiro eu pulo e vou no segundo. Pego o ponto ali e faço o primeiro. Tiro a agulha de baixo, pulo o primeiro, faço o segundo e faço o primeiro, tiro a agulha de baixo dos pontos. Ó, só isso. Todo ponto fantasia é composto por essas duas carreiras. Direito sempre assim, torcendo os pontos, cruzando os pontinhos. E a vez, tricô. Bem gostoso de fazer, ó. É rápido. Trabalho rende. Isso aqui fica bonito pra fazer várias peças. Nos próximos vídeos eu vou fazer umas peças de adulto com... Com esse ponto. E aí O avesso todo em tricô. Eu fiz cinco centímetros, tá? Do ponto fantasia. Agora, vamos fazer essa parte do pezinho, ó, tá? A parte de baixo do pé. O direito todo em ponto meia e o avesso todo em tricô. Ó, tá? Ó, tá? Ó, tá? Ó, tá? Ó, tá? Ó. 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 da carreira em tricô. Direito, toda a carreira e meia. Só repetição, tá? Então, vou continuar assim, fazendo todos os pontos em meia no direito e no avesso todo em tricô. Ó, vai ficando assim, ó. Estamos fazendo essa parte aqui, ó. Então, essa parte aqui, desse outro pezinho, fiquei com... No total aqui, umas de 10 a 11 centímetros, tá? Vou fazer menos, vou fazer uns 8 centímetros, porque eu tô fazendo um menorzinho, tá? Então, vou fazer uns 8 centímetros agora nessa parte do pé aqui e já volto com vocês. Então, fiz oito carreiras desse ponto, da parte do pé. Agora, eu vou fazer a carreira diminuição, vou fazer duas carreiras diminuição, tá? Pelo direito. Então, aqui vou pegar de dois em dois pontos, vai ser a primeira carreira. Agora, no avesso, ponto tricô sem diminuição, ponto por ponto, ó, em tricô. Direito, mais uma carreira diminuição, pegando de dois em dois. Sobrou um, pode fazer a normal. Agora, avesso, toda a carreira em tricô. Daí, acabou, tá? Essa parte aqui. Ó, fiquei com um pouquinho ponto, daí a pontinha do pé fica fininha, assim, meio bonitinha. Corta o fio aí, um tamanho que dê pra costurar. Aqui, ó. Não precisa ser muito grande. Pega a agulha de tapeçaria, deixa eu pegar ali. Ó, coloca a agulha assim, ó, o fio na agulha. Passa os pontos com a agulha aqui pra esse fio, ó. Vou costurar pelo direito mesmo. Pode costurar do teu jeito, tá? Se quiser costurar do meu. Forte. Forte. Não precisa ser. Sempre já vá acertando aqui, ó, tá? Ó. Dá uma ajeitadinha pra chegar juntinho ali. Ó, só vai pegando no meio do pontinho. A costura fica bem bacana. Ó, sempre vai dando a puxadinha assim, ó. Então, vou continuar desse jeito, pegando o pontinho de cada lado por dentro, até chegar ali, ó. Ó, até quando chega aqui, ó, você identifica aqui os dois pontos, tá vendo? E a gente cai o pontinho de borda, ó, tá? Então, pega aqui, ó, deixa os dois livres pra lá. Desse lado a mesma coisa, ó. Ó. Sempre já dando uma esticadinha, tá? Pra ir ajeitando os pontos. E aí, aqui na barrinha, pode ir pegando por dentro, assim, do primeiro pontinho. Tchau. 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 Agora, aqui eu gosto de amarrar, daí você dá uns dois, três nozinhos. Ó. A costurinha fica assim. Ó. Aí, aqui depois, arremato. Deixa eu pôr o fiozinho pra dentro. Ó. Essa partezinha aqui pode ficar pro lado, né? A da costura pode ficar pro lado de dentro da perninha ou pode ficar pra baixo. Daí, é opcional, tá? Pra baixo do pé. Ó. Coisa mais linda, né? Essa daqui, com essa quantidade de pontos, ficou... Vinte centímetros, de dezenove a vinte, tá? A largura... Seis. Então, pra essa quantidade de vinte e seis pontos, com agulha número quatro, ficou assim. Daí, lembrando que a espessura da agulha vai influenciar. Olha que lindo que ficou essa parte que fica na perninha, né? Pra menininha, pra usar com sainha, né? Coisa mais linda. E é com trinta pontos, né? Vinte e dois centímetros. Você vê, só com quatro pontos de diferença. E sete ou oito centímetros. Ó. Essa com vinte e seis pontos, na agulha. E essa com trinta. E olha a diferença. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Bem fácil de fazer, e muito linda, né? Pra presentear, você pode fazer várias cores, um kitzinho, né? Tem um gorrinho aqui, dá uma procurada aí na playlist. Vocês vão achar o gorro e um casaquinho também. O casaquinho, pra fazer o casaquinho, vocês podem usar... Fazer esse tamanho aqui, pra combinar, tá? Dei lá duas dicas de fazer maior também. Vou usar o casaquinho. Ou menor, né? Vocês podem usar esses tamanhos, ou pode fazer o tamanho que vocês quiserem. Próxima videoaula, eu vou fazer uma de adulto. Desse jeito aqui, com esse ponto, tá? Só que daí, vou fazer com uma lã tex mais maior, né? Tex 500. Bom, então o nosso vídeo de hoje foi esse. Não esqueça de deixar teu like, se inscrever no canal se não for inscrito. Compartilhe nossos vídeos. Beijos. Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo.